Olá, meu nome é Mariana e meu nome é Sabine. Em conjunto com as professoras Ângela e Vanessa, elaboramos o trabalho denominado Fabricação Digital para Ensino Ergonomia e Design Universal. O nosso trabalho está baseado no conceito de Design Universal, que deve ser diferenciado do conceito de acessibilidade. Enquanto a acessibilidade atende necessidades específicas, individuais ou de um grupo de pessoas, o Design Universal busca atender as necessidades do maior número possível de pessoas. O direcionamento da nossa pesquisa foi o uso da prototipagem no ensino, envolvendo dinâmicas de ensino com experimentação, solução de problemas e interação com a tecnologia, através do uso de impressoras 3D, laboratório Fabrica CT da UFSM. Nós temos como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de material didático para ensino em ergonomia e design universal, através da fabricação digital e da impressão 3D. A metodologia inclui a revisão da literatura, definição do objetivo do material, referências sobre modelos brevemente utilizados, modelagem e prototipagem e análise de melhorias. Para alcançarmos os resultados, definimos que os primeiros passos seriam encaixe, estabilidade, usabilidade e resistência, dessa forma garantindo o funcionamento esperado para a aplicação do protótipo como material didático. O modelo final da percentil 50% masculino apresenta braços e pernas articulados que permitem diferentes posições de maneira a exemplificar, na prática, os alcances físicos do corpo humano. A nossa perspectiva é de que no futuro mais modelos de diferentes percentil sejam desenvolvidos para integrar as ferramentas de estudos. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões.